Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de GTA Online Localizações da Ganvan, mano, não gravei logo cedo, né? Normalmente eu traguei às 8 horas da manhã Mas não deu tempo, galera, estamos gravando aqui pela parte da tarde para trazer a localização para vocês Dessa vez, galera, eu vou direto já lá no local, não vou falar antes onde que tá, tá? Então vocês vão ver aqui, é só você pegar aqui um carro aí, qualquer veículo Você vai passar aqui o ponto de referência, mano, para esse local É o encontro de carros de Los Santos, tá? Los Santos Tuners O encontro de Carlos Santos, né? Tá ali daquele lado ali, ó Você vai pegar aquele ponto ali, ó, aquela rua Essa rua aqui, no caso, vai descer ela aqui, ó E vai ir para lá, tá ligado? Vamos descer lá, ó Deixa eu pegar aqui, ó, você vai reto aqui, pá Ele vai estar ali embaixo, mano, tá? A Ganvan vai estar localizada ali naquele ponto Caso não estiver nesse local, galera, dá uma olhada aí nos outros vídeos aí No final desse vídeo aqui vai ter uma playlist aí Dos outros locais anteriores, tá? Dos outros dias No dia de hoje, ó lá, já apareceu no mapa Tá lá, tô localizada ali, ó Você vem por baixo mesmo, tá? Não é por cima É por aqui por baixo mesmo que você vem Tá, só você vir aqui, ó, pá Você vai ter que entrar aqui Ih, entrei na contramão, mano Ixi, o caminhão vem ali, peraí Né, você não vai quebrar do carro Vou tentar pegar a subir a chancela ali, ó Vira aqui Ah, bati o carro, mano Hum, e aí, ó Vira aqui, ó, ralar a gambã ali, ó Aí você vai ter que passar aqui Por ali não passa, tem que ser por aqui Ali, ó, ela tá ali, ó, já, ó Aqui está a gambã, vai abrir a portinha dela aí, ó Prontinho, e aí tá aqui localizada a gambã Lembrando que aqui é onde você vai encontrar aí O canhão elétrico, arma de pulso eletromagnético, né? Muitas coisas demais aí Nessa gambã aqui que tá localizada hoje Neste local aqui Já vou tirar o printzão aqui pra salvar Já deixa aquele like só pra fortalecer E é isso aí, moçada Aqui dentro você vai encontrar aqui várias armas, tá? Eu fiz já vários vídeos, mano, já Sobre essa gambã aqui, tá? Então, todas as localizações vão estar aí São um total de 30 localizações, tá? Aí, ó São as armas que tem aqui Os coletes As armas que tem Então, só você E não precisa ter leve, mano, pra comprar Tá? É só você vir direto aqui e comprar As armas, mano Isso é muito bom Pra quem tá iniciando aí Pra quem gosta de PVPzinho Beleza? Então é isso, galera Deixa aquele likezão pra fortalecer Simbora Valeu Fui